Essa aliança E assim viver ao teu lado para sempre Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós Com essa aliança, sinal do nosso amor Escolho te amar E assim viver ao teu lado para sempre Hoje a minha vida já não é mais minha Pois em um só corpo Deus nos une aqui Recebe essa aliança Como prova do meu amor E da minha fidelidade Agora e para sempre Hoje a minha vida Já não é mais minha Pois em um só corpo Deus nos une aqui Recebe essa aliança Como prova do meu amor E da minha fidelidade Hoje a minha vida Hoje a minha vida Já não é mais minha Hoje a minha vida Pois em um só corpo Hoje a minha vida Hoje a minha vida Hoje a minha vida